Eu não tenho muita coisa pra ser Eu não tenho muita coisa pra se dar Uma canção que faça a anima parecer melhor Eu sei esclavar Eu não sei o que a gente tem em mim Uma minha doença e sensibilidade Preciso de conversar apenas pra ser com você Dia do sol Só com você Com de talas e mais E mais e mais Com você Dia do sol Só com você Com de talas e mais E mais e mais Com de talas 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 e mais Eu e você Obrigada